De volta com o TVC desta quinta-feira, hoje pela manhã, eu fui lá no bairro São João. Por quê? A prefeitura está realizando obras de fazer calçadas para facilitar a vida dos pedestres. Aí, meu amigo, a criançada, olha aqui, se quiser voltar, essa imagem, a criançada não esperou secar e saiu pisoteando tudo. E aí estava conversando com algumas moradoras ali do São João, falou, Israel, é uma criançada, rapaz. Eles pegam fogo, a energia é muita. Realmente, até aí tudo bem, gente. Eu não estou aqui brigando, não. Deixa a criançada brincar mesmo. Está aí para brincar. Só que papai e mamãe tem que cuidar, né? Porque aí, foi feito o serviço, olha como ficou a calçada toda aí pisoteada e vai ter que ser refeita. Inclusive, o pessoal ali da São João estava comentando comigo, até algumas mães chamam a atenção aí dessa gurizada e tem muito marmanjinho ali, sabe aquele molecote? Que a criança já está querendo entrar na fase de adolescente? Respondendo para as mães lá, hein? Mas olha a situação que a calçada ficou. Aí não dá, né, gente? Olha, vai ter que ser feito reserviço. E quem paga sou eu e você. Quero mandar um abraço pessoal lá do São João, inclusive dizer que amanhã tem festa junina lá no São João, lá. Compareça e aproveite aí a festa junina no bairro de São João. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.